Olá! Que horas são, né? São sete e meia, a gente saiu do hotel sete e doze, tipo assim, e a gente foi pro ponto de ônibus, tipo, público daqui, que se chama Lynx, a gente pegou, foi dois dólares na passagem pra cada um, e saltamos um ponto antes da Disney Spring, e agora a gente tá andando pra Disney Springs, porque valia mais a pena fazer isso do que ir lá, e aí a gente vai andar até Saratoga, agora a gente tá andando na Passarela, ali ó, a placa do Disney Springs, tem que dar o feedback do ônibus, ah é, feedback do ônibus, mas só pra completar, a gente agora tá andando até Saratoga Springs pra pegar o ônibus da Disney, até o Hollywood Studios, review do ônibus, quietinho, tudo bem que tava muito cedo também, né, mas, pouca gente, pouca gente, é, limpinho, tudo certinho, tipo, nada quebrado, nada destruído, aí ó, pra mostrar aqui ó, ali já é Disney Springs, olha a vista, que frio! Agora a gente está andando aqui para o ponto de ônibus, que era Tony Springs, como pode ver aqui. Todos os igrejas têm sido muito simpáticos e ajudando muito, então é sempre legal. E daqui tem uma linda vista de Disney Springs. Olha a nossa sombra, vai contornar essa piscina, né? Viramos aqui e ali o ponto de ônibus, já tem a galerinha ali. Qual é o horário do ônibus que eu anotei? 7,50. Não, aqui é de gás. Sim. E aí, animado? Para cair no levador? Isso tudo. Tomar sushi na cadeia de rua? Não, isso aí não é hoje. Não, aquela lá. Não, isso aí no mediquino. É, hoje eu estou de açúcar. O Breno está de inquisitor. Não dá pra ver muito, porque é só uma roupa preta e vermelha. Eu achei que a manga vermelha fosse a equipe, mas não foi. É, eu estou de preta. Tinha que comprar uma maquiagem vermelha, eu comprei uma preta. Dá pra ver aqui. Não pensei nisso. É, e a gente com a cadeia de Star Wars e você de preto, as pessoas já sabem que é ela. E eu estou de açúcar. É, eu estou de açúcar. Tum, Tum, Hollywood Studios. Não sei lá, cara. Hollywood Studios. A gente chegou. Trocou o ingresso, parece que é mais que eu vou. Elsa e Simba. Ela escreveu o nosso nome. Calma. É, tem tudo aqui, então não vai precisar nem de celular, nada. Foi dois minutos. Nem três minutos, algo assim. Dois dias em um dia. E entra às nove. A gente já está na fila, a gente chegou muito cedo, não precisava, mas tudo bem. É, e aí agora a gente está esperando abrir. E, dica. Seja esperto. A gente estava sentado ali, abriu o parque para quem é de resort, e a galera foi e ficou uma fila de quem não é. E aí, várias filas já, na verdade. E aí tinha uma enorme que a gente teria que ir para trás. Eu vim aqui para a direita, que vem onde tem um espaço, na terceira fila de quem não é resort. E não era, então agora é que a gente está bem na frente de pessoas que chegaram junto com a gente. Então, dica, até que a gente vai entrar. E agora, Breno, para onde a gente vai? Lá para o Capão do Salvador. Yey, vamos andar rápido. Eu quero gritar muito alto. Você está gravando aí? Estou. Está muito lindo. Olha aí os seus olhos cheios d'água. Aqui eles fizeram esse túnel para você ser totalmente imergido. Imerso. Imerso. Acho que é. Mas tem que deixar também em portas. A não ser que eu esteja errado. Ele está aqui já. 70 minutos. Vamos ver se é isso mesmo. Olha que salto. Take it out. Primeiro pré-show. BB-8. Prepá-se a ready room for recruits. BB-8, is everyone assembled? Yes. Good. Should I need you be a time prep? Recruits. Thank you for joining the calls. I'll have time to waste. Let's get you on your way in general. I'm getting a high rating of the fuel pressure line. I'm getting a high rating of the fuel pressure line. We have company. First order time fighters. Bring them out. Bring them out. Star destroyers. Get out of there. We can't. We're caught in the tractor beam. By whose authority are we being detained? By the authority of the first order, resistance scum. Now bring down your shoes and prepare to be boarded. I have a bathroom in my eyes. I'm getting a high rating of the fuel pressure line. Any questions? Excellent. I wasn't going to answer the minimum. Now who's the leader in this group? Francois. Yeah. No. The resistance of business. You have what I want. Você conhece o local do seu escritório, e eu... ...will take it de você. Agora, o escape pod base. Esses drogas são programadas para retornar a Batuu. E não se acarra! Ei, você não está autorizada! Espere! A CIDADE! A CIDADE NO BRASIL! 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 CIDADE NO BRASIL! A CIDADE NO BRASIL! A CIDADE NO BRASIL! Você vai me dizer a local do o escritório de base, e então eu vou destruir você e a resistência. Ah, eu estou com medo! O que você acha? A gente vai ver! Vocês realmente gostam de fazer isso! Seu escapamento veio um pouco sem o objetivo! Revisão imediatamente após isso ai! Cara, que brinquedo incrível! Tem tudo! Você começa andando e tem um negócio, você só está andando Daqui a pouco tem queda, tem simulador, tem animatrônico Cara, muito! Diz que tem que vir cedo porque ele quebra E ele é bem grande, tem bastante coisa Não é bem o review, mas é uma coisa que você estava falando Qualquer coisa que quebrar no início Já para o brinquedo inteiro Porque faz parte da experiência E é basicamente isso, ele não tem trilho O carrinho não tem trilho Então se qualquer coisinha quebra, eles tem que resetar tudo Por isso que demora a voltar também Tem que vir cedo mesmo porque senão Ficar sem essa experiência ai vai ser um saco Cara, incrível! Olha, passeando aqui Quem é essa estátua? Refresco! Refresco! E ali? É a Dinamota! Sua parente? E... Quem está ali? Vamos ficar mais perto! Ah, essa ai é famosa! Essa é famosa! Quem é aquela ali? Margarina! Margarina! Ela luta essa lojinha para ver se tem MagicBands É essa ai? MagicBands! Comprei MagicBands Para poder pegar as fotinhos e outras experiências Agora a gente está aqui na fila da torre 65 minutos Está grande mas não tem para onde correr sinceramente Está tudo grande Essa é uma das menores das atrações principais O dia não está indo exatamente com o planejamento que eu fiz Mas está de boa também A gente estava cansado, precisava ir no banheiro Comprei MagicBands O Brandon já está suando A gente ainda está aqui na fila da torre Se eu não me engano já está chegando E ai eu fui olhar as filas E algo muito importante que foi o que eu falei Olha que já quebrou A Rise of the Resistance já quebrou Então... Esse é um que tem que ir logo Slink ainda está alto 120 E olha como já desceu Torre e Rock and Roller Coast E eu não sei o que eu falei Mas... Já desceu bastante Então... Daqui a gente vai tomar um roller coaster E ai a gente vê o que faz depois Mas... Por isso que não pode dar moda Com essa atração aqui Vamos lá 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 La área de Star Wars Galaxy Zed E... Voltamos depois Pra... Aerosmith Ai... Mais uma coisa que a gente faz aqui É o Mobile World É a primeira vez que a gente está usando A gente selecionou a comida no restaurante E... Fiz tudo E ai quando eu entrar no Galaxy Zed Vou apertar esse botão de Pode preparar E ai quando a gente chegar lá Já vai estar tudo prontinho Tudo pago Olha quem tá aqui! Tipeleu, ticu-tacu. Ele odeia ticu-tacu. Não, tem que explicar porque que eu odeio. Por quê? Mas vamos ver o corte aí que a Isabela vai botar dele se eu também deixei, velho? Oh my God! E aí